Fala meu povo, tudo bem com vocês galera? Galera, hoje um videozinho bem bacana, é um video curto, não é muito longo É uma retrospectiva aí das minhas férias que eu fui de São Paulo para o Nordeste Bateu aquela saudade, então tenho bastante foto aqui guardada Resolvi montar um video para compartilhar com vocês aí essa viagem que eu fui para o Nordeste Tirei bastante foto lá, né? Fiz bastante video na estrada, fiz video lá durante a minha permanência de férias E hoje vou fazer aquele video retrospectiva da minha viagem Ficou muito bacana, gostaria que vocês curtissem aí o video Com certeza que vocês vão gostar Tirei bastante foto aí na região do sertão, sítios, fazendas Com pessoas que eu estive lá, com parentes, com conhecidos, com amigos Então o video ficou bem top mesmo galera Show de bola, gostaria que vocês comentassem, deixassem aquele like E se você não é inscrito, se gostou do video, se inscreve no canal Tem bastante video aí mais para baixo aí galera, da minha viagem Então curte aí, deixa aquele like, acompanha o video aí E 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 aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.